Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart e cá estou aqui mais uma vez trazendo mais um episódio de mil e um videogames para jogar antes de morrer e vamos começar com as curiosidades dos anos 2000. The Sims, lançado em 2000, torna-se na época o game para PC mais vendido da história. Lançado em 2000, o Playstation 2 passa a ser o console de games mais vendido no mundo. World of Warcraft, lançado em 2004, transforma-se no RPG online para multidões de mais sucesso no mundo, com mais de 11.5 milhões de assinantes. Call of Duty 2, lançado em 2006, é o primeiro jogo do Xbox 360 a vender um milhão de unidades nos Estados Unidos. O console Wii, da Nintendo, com seu equipamento sem fio e com sensor de movimento, é lançado em 2006 e permite jogar títulos de esporte e de interatividade física. Tribes 2 Apesar de Unreal Tournament e Counter-Strike talvez virem à mente quando se pensa em games de tiro multiplayer online em larga escala, a origem do gênero está em Starseed Tribes. Ambientado no universo Starseed, Tribes 2 aprimorou o original em todos os aspectos, e apesar de não ter sido capaz de arrebanhar o mesmo número de seguidores que seus rivais, estabeleceu um padrão para o gênero. Talvez o público comparativamente menor de Tribes 2 possa ser explicado por sua recusa em fazer concessões. Apesar dos níveis de tutorial, poucas concessões foram feitas ao jogador casual e sobreviver, isso sem mencionar ficar bom. No jogo, exige uma boa dose de prática. Em grande parte, a dificuldade se deve ao fato de o jogo explorar o eixo Y. Além de correr e atirar, os jogadores podem se lançar no ar durante períodos limitados, usando apenas suas mochilas de propulsão a jato. Examinando os mapas extensos ao fazer isso, e atirando com facilidade no caos lá embaixo. Proteção blindada leve, média e pesada fornecem a esperada diferenciação de habilidades, e as diversas classes criam distinções ainda mais sutis nos estilos de jogo. Devido à natureza acrobática de cada agressor, a tática pende necessariamente para causar o máximo de danos na área ao redor do ponto de ataque. Prever a trajetória de descida de um inimigo, com um foguete bem colocado, é uma habilidade única. E essencial aqui. Mas também, há um grande número de veículos, e alguns, como o bombardeiro de três homens, exigem cooperação estreita com os colegas de equipe, para serem usados com seu efeito máximo. O perigo dos jogos centrados em multiplayer, é que seus servidores oficiais um dia podem ser fechados. E essa foi a cena da comunidade de Tribes 2. Felizmente, em 2009, surgiram servidores promovidos por fãs, e o game pôde voltar a ser jogado. Mas se você vai ser corajoso o bastante para encarar esses jogadores experientes, já é outra questão. E L-2 Stormovic. O que é o nome? Sem um título extraordinário para vender seu simulador de voo militar, a desenvolvedora escolheu algo que seu público-alvo conhece bem. O nome de um avião. O Ilyushin IL-2 foi produzido em larga escala pela Força Aérea da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi usado como caça de ataque no fronte oriental. Este simulador não é para quem tem coração fraco. O modelo de voo é exato. E isso significa que você precisa compreender a mecânica dos eixos de simetria, os monitores de velocidade e altitude, e mais outras coisas. Um editor de missão robusto permite que você escolha seus próprios alvos e desafios, fazendo com que o valor do jogo a longo prazo seja bem extenso. Os aviadores de poltrona também podem testar suas habilidades online contra outros pilotos. Com esse potencial de longevidade, é possível perdoar um pouco o visual funcional, se não chamativo. O cenário único, os estilos de missão e os tipos de avião, junto com um modelo de voo desafiador e bem desenhado, contribuem para criar um simulador de voo original que oferece toneladas de variações para os aficionados do gênero. As vezes, você não quer pensar muito no que está fazendo. As vezes, só quer destruir as coisas enquanto dispara comentários sarcásticos. Para essas ocasiões, existe Devil May Cry, o trem fantasma gótico da Capcom, construído com os maiores demônios da ficção de terror, junto com o tipo de coisa com a qual David Bowen provavelmente sonha quando está com febre. A abordagem severa ao combate de Devil May Cry valoriza o estilo acima de tudo, não importa se você explode ou fatia seus inimigos. O que realmente é importante neste jogo é se você fica bem fazendo isso. É um prazer controlar Dante, o protagonista vaidoso, de um lado para o outro nos vários ambientes deprimentes dos diversos níveis. E quando você entra no clima de verdade, a coisa toda se move em ritmo tão acelerado que seus olhos podem ficar secos só de tentar acompanhar a velocidade com que a ação se desdobra. Outros títulos podem ter enredo mais sensato, personagens mais profundos ou ritmo mais elegante. Mas se o que você procura é a morte de mil desclassificados, Dante e Devil May Cry são a sua primeira, última e única escolha real. Frequency Antes de voltar a sua atenção para a anatomia do rock, a Harmonix, inventora de Guitar Hero, escolheu um tema mais natural para seus jogos de ritmo, música eletrônica. O primeiro e melhor de seus jogos para Playstation 2, Frequency, é uma jornada complicada e íntima aos cantos mais obscuros do gênero. Frequency adota a abordagem de vários canais para sua música, dividindo-a em pistas de três faixas para instrumentos e samples. Com sessões de freestyle e controle analógico para preencher qualquer espaço vazio. O jogo embala essa paisagem em um túnel e o jogador trava as pistas ao combinar notas com o controle do Playstation 2, sendo que a ideia é construir a música e mantê-la até o fim. A interface invisível do controle leva os jogadores a alturas inesperadas. Se você jogar por tempo suficiente, sua memória muscular e seus reflexos vão se unir com resultados quase telepáticos, com as notas saindo das suas mãos como os cartões perfurados de um computador do século XIX. Poucos jogos fizeram com que o clima da criatividade musical fosse um lugar de acesso tão fácil e uma comunidade fiel de fãs se encanta com o título até hoje. Stretch Panic. Linda tem um lenço possuído por magia que ela precisa usar para viajar pelo mundo, beliscando pessoas e livrando suas irmãs de seus terríveis monstros dominadores da vaidade. Sim, é uma obra da Trisher, a desenvolvedora refinada do Japão, famosa por criar mini clássicos cheios de criatividade, lotados de mecânicas inteligentes, explosões de cor de encher a tela e os chefões mais elaborados do mundo dos games. O grande prazer de Stretch Panic, chamado de Freak Out na Europa, é a habilidade de puxar o ambiente deliciosamente elástico com o seu lenço misterioso antes de começar a arrancar coisas ao seu redor, agarrar-se em montes borrachudos no chão para lançá-los ao ar e beliscar a pele dos chefões bizarros do jogo, pegando bem onde mais dói. É muito diferente de qualquer outra coisa do mercado. Stretch Panic tem lá as suas desvantagens. A jogabilidade pode ser frustrante e a navegação um pouco lenta, mas, apesar desses problemas, há algo no coração do jogo que é tão diferente e tão deliciosamente fora do comum que você pode perdoar essas falhas e simplesmente se perder na loucura. Bem, galera, chegamos ao final de mais um episódio de 1001 videogames para jogar antes de morrer. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu compartilhamento, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link das gameplays e das músicas que rolaram de fundo, eu vou deixar na descrição, juntamente com o link da playlist de mil videogames para jogar antes de morrer, caso você queira assistir os episódios anteriores ou futuros. O link do canal também estará na descrição, caso você queira conhecer. Se você acabar gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. E ative o sininho para receber a notificação. Caso ocorra o bug de notificação do YouTube, o link das redes sociais estará na descrição, caso você queira conversar comigo no Twitter ou no Discord, beleza? Então é isso aí, muito obrigado mesmo a todos vocês. Para quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo. Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante, beleza? Então é isso aí, valeu, falou, fiquem bem. Cambo desligo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho